Aí, acho que agora vem. Senhoras e senhores, boa noite. A Escola de Educação Básica Maria Correa Saad tem a honra de realizar a solenidade de cerimonial de formatura do ensino médio, dos formandos das turmas 3.01 e 3.02. A suspensão de eventos, como formaturas e solenidades, foi uma das primeiras medidas de contingência anunciadas em razão da pandemia de Covid-19. Apesar das restrições que o momento determina, alunos, professores e servidores técnicos administrativos se empenharam para organizar esta colação de grau e proporcionar a melhor experiência possível aos formandos, seus amigos e familiares. A pandemia nos impôs um novo formato de formatura. Para nós, esse é um ato importante, porque celebra o encerramento de um ciclo de formação dos estudantes e permite que possam colar grau e estejam em condições de desenvolver sua atividade profissional junto à sociedade. As formaturas online representam hoje uma necessidade de realização das colações de grau. Esta é a primeira solenidade online de formatura da Saad e, nessa ocasião, receberão a outorga de grau, por meio de videoconferência, 22 novos formandos da Sala 301 e 23 formandos da Sala 302. O diploma emitido estará disponível para ser entregue na Escola Saad. O rito seguirá algumas formalidades obrigatórias, como o juramento e a outorga de grau. Há, contudo, algumas alterações em relação às cerimônias presenciais. Esta formatura está sendo transmitida ao vivo pelo Google Meet. Terá sua sessão presidida pela diretora, discurso do orador da turma, para a ninfa, patrono e homenageados. Como o formato também é restritivo, se tiver 250 pessoas, é mais difícil. Pedimos que desliguem os seus microfones. O nosso desejo é que não tenha grandes grupos, justamente para poder ter uma maior atenção. Poderá acontecer de alguém cair ou ter dificuldades para conectar. Os grupos menores são nesse sentido, de apostar numa maior estabilidade da plataforma para que a gente possa fazer a colação de grau sem ter grandes problemas de conexão. Um aluno lê o juramento, os outros repetem. Depois, eu colo o grau individualmente a cada um. A participação de amigos e familiares nas videoconferências é autorizada, apesar de ser limitada, visando a estabilidade da plataforma e da conexão. Na cerimônia, será possível ver formandos comemorando com seus familiares. Alguns improvisam com canudos para representar o recebimento do diploma. Pode-se ainda conferir homenagens e parabenizações de amigos e familiares que assistem à cerimônia. Há algumas adaptações realizadas em função da tecnologia utilizada. Como o formato do juramento, que teve que mudar um pouquinho, porque daria muita interferência no som. Então, um aluno faz o juramento. Em nome de todos. A gente permite que cada aluno, quando dá colação, fale. Aí, faz agradecimentos à família, aos professores. Vocês terão 15 minutos de foco, tá, gente? Cada um de vocês. 15 segundos, né? Falei, né? Claro, não tem a pompa da colação no centro de eventos, que seria o desejo de todos, com certeza. Mas os alunos entenderam que era o que dava para fazer. Pois, para cada um, este é um momento especial. Para os professores e para toda a Saad, é um dos momentos mais importantes, quando a gente realiza a nossa função social. Quando a gente forma um estudante e vê ele concluir essa etapa da sua vida. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vocês até aqui. Esperamos que essa vitória seja o início de muitas outras conquistas. Por acreditar que esse dia chegaria, vocês se esforçaram e buscaram, a cada dia, esse sonho. Merecidamente venceram. E hoje, os aplausos são todos para vocês. É com muita honra que, nesse momento, destacamos o grupo gestor e docente da Escola de Educação Básica, Maria Corrêa Saad. Para se fazer presente nessa sala de transmissão online, convidamos para compor a mesa de honra dessa sessão solene de formatura. A diretora-geral, Fernanda Kremer, Gertner e Lu. Isso. A assessora em direção, Elaine Coelho da Luz. Dá um tchauzinho para a câmera. Isso. Para o pessoal saber quem é quem. A professora regente da turma 301, a professora Denise de Souza Gonçalves. Dedé. O professor regente da turma 302, professor Genevaldo Laurentino, ou mais conhecido como Vavá. Mas, infelizmente, o professor Vavá não pôde comparecer nessa nossa formatura. A madrinha da turma 301, a professora Denise de Souza Gonçalves. A madrinha da turma 302, a professora Juliane Marques Moraes. O professor... O padrinho da turma 302 seria o professor Vavá, né? Representante da turma 301, Vitória Flor Soares. Vitória? Cadê você? Abre a câmera para nós, por favor, Vitória. A Vitória está presente? Vitória não está. A Vitória Flor Soares não está na chamada. Não chegou ainda? Não. Certo. Vamos mais tocar para frente, né? Conforme, de repente, ela chega a tempo. O representante da 302, o aluno Pedro Vicente dos Santos. Pedrão? Mostra a cara aí, Pedrão. Aí, garoto. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos aqueles que, com muito estudo, persistência e dedicação, chegaram a esse momento. Com muita alegria, convidamos a adentrar na sala de transmissão online, os formandos e formandas das turmas 301 e 302 do ano de 2020. Pedimos, então, para que os alunos liguem suas câmeras. Todos que estão presentes, por favor, liguem suas câmeras. Deem um ar da graça, vai aparecer todo mundo aí bonitinho na foto, tá? Isso aí, gente. Convidamos a todos os presentes, em posição de respeito, para acompanharmos a exibição do hino nacional. Agradeço a todos os presentes, a todos os presentes, em posição de respeito, Música Música Convidamos agora a diretora-geral, a senhora professora Fernanda Kremer, da Escola de Educação Básica Maria Correa Saad, para a instauração da sessão solene de formatura do ensino médio das turmas 301 e 302 do ano de 2020. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Declaro aberta a sessão de formatura do ensino médio das turmas 301 e 302, neste ano de 2020. Convidamos agora a estudante formanda, o Rana dos Santos Barbosa, para prestar o solene juramento, sendo seguido por seus colegas. Solicito que meus colegas formandos do ensino médio fiquem em pé e levantem a mão direita e repitam comigo o juramento. Juro solenemente, na presença de Deus e dos homens, de acordo com as leis do meu país, cumprir o meu papel de cidadão, com honra, honestidade, com máxima responsabilidade, utilizando meus conhecimentos, visando o desenvolvimento do bem comum. Assim, prometo. Autógrafo de grau, entrega dos certificados. Convidamos agora a regente da turma 301, a professora Denise de Souza Gonçalves, para entrega dos certificados. Eu, professora Denise, representante da Escola de Educação Básica, Maria Corrêa Saad, nos termos da legislação em vigor, tendo em vista a conclusão do ensino médio, convido os formandos para receberem os certificados. Cada aluno que eu chamar, a professora Denise vai mostrar o diploma, e vocês vão ligar a sua câmera e vão mostrar o diploma também, para fazer uma formalidade de entrega de diploma. Ok, pessoal? Andrea Marcelino. Andrea não está presente. Augusto Valdir de Paula Júnior. Também não está presente. Camila Cristal Perata. Daphne Lopes Tarques. Diogo da Rosa Bitello Jardim. Érica Machado Alvarenga. Érica. Opa. Orrana dos Santos Barbosa. Uhul! Parabéns, Orrana! Parabéns! Uhul! 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 Iago Américo Oliveira. Larissa Xavier Gonçalves. Deve ter saído. Laura Marcos. A Larissa está presente, sim. Estou aqui. Larissa, vamos lá de novo. Larissa Xavier Gonçalves. Aqui. Mostra o teu certificado. Laura Marcos Bernardino da Rosa. Não está presente. Luiz Carlos Soares Júnior. Aê! Parabéns, garoto. Parabéns, Luiz! Parabéns, Luizinho! É, guri. Te amamos! Oi, Guilherme! Parabéns, Luizinho! Parabéns, meu menino! Maria Gabriele da Costa Cardoso. Nem vi a carinha dele. Maria Guilherme de Schelsky. Me perdoe se eu errei. Parabéns, Luizinho! Uhul! Maravilhamos! Parabéns! Parabéns! Tudo de bom! Que sorte, Luizinho! Que sorte, como hoje! Pedro Ferrari Selmer. Rosiane Vitória Oliveira Rosa. Vandercirino Maria. Vinícius Fontoura de Moraes. Vitória Flor Soares. Vitória não chegou ainda. Vitória Vidal Wolf. Wellington de Souza Pedro. William Torbis dos Santos. Luiz, faltou só a primeira aluna, a Ana Carolina Costa. Ai, desculpa. Ana Carolina Costa está presente? Não está também, né? Ok. Seguindo a cerimônia de colação, chamamos agora a professora Juliane para a entrega dos certificados. Eu, professora Juliane, representante da Escola de Refeição Básica Maria Corrêa Saad, nos termos da legislação em vigor, tendo em vista a conclusão do ensino médio, convido os formantes para receberem os seus certificados. Amanda Estássio Borges. Aê, nossa penta campeã de xadrez. A mais brava da lei. Dá-lhe, Amanda. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Brabíssima. Orgulho do papai. Dá-lhe. André Vieira. Bravo. Bravo demais. Parabéns, André. Aê, André. Aê, André. Parabéns. Arthur Emanuel da Silveira. Não está presente, né? Carlos Manuel da Silva de Campos. Não está, eu acho. Chayane Santos Oliveira. Dá-lhe, André. Carabéns. Chayane não está presente. David Souza da Silva. Dá-lhe. Dá-lhe, Davi. Dá-lhe. Chayane chegou. Vamos de novo, então. Chayane Santos Oliveira. Dá-lhe. Dá-lhe. Bem demais. Boa. Edenian Estácio Teixeira. Dá-lhe. Dá-lhe, Danilo. Dá-lhe, Freda. Mais bravo. É, Chefão. Você é presidente do Brasil, meu parceiro. Eduarda Beatriz Vedana. Valeu, Duda. Parabéns, Duda. Está aí. Parabéns. Parabéns, Duda. Parabéns, parabéns. Duda, cadê você? Ah, está ali. Vi agora. Parece aí, Duda. Está lá em cima. Está lá do meu lado. Boa, Duda. Boa, Duda. Show de bola, Duda. Lindona. Lindona. Uhul. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Gabriel Lopes da Rosa. Uhul. Boa, boa, boa. Gabriela dos Passos. Uhul. 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 João Marcos Pereira Garcia. Não está. Mais velhinho do meu filho. Uhul. Jordana de Souza Pires. Uhul. 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 Obrigada. Dale, dale. A cabrita da sala. José Antônio Lemos Marcelino. Finalmente, Zé! Ae, Zé! Grande! Depois de muitos anos. Aleluia, refiei. Júlia de Lima. Guiaroski, Iler. Ae, Zé! 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 Kelvin Jeremias de Carvalho. Vai, Zé! Ae, Zé! Ae, Zé! Ae, Zé! Uhul! Lucas Gonçalver Baecker. Ae, Zé! Ae, Zé! Ae, Zé! Ae, Zé! Ae, Zé! Barbudo! A calculadora da sala! A cara fez crush a Norena. Lucas Pereira Gregório. Ae! Bem-vindo! Finalmente! Esse é o meu garoto! Pedro da Silva Felipe. Bravo! Que louro! Bravo! Bravo! Tá sem trecho de futebol. Pedro Vicente dos Santos. Boa! Ae, Silvio! Aí sim, hein! É um avatar da sala. Ricardo Antônio da Silveira Gonçalves. Ae, Riqui, Riqui! Roberta Andrade de Oliveira. Ae, Riqui! Que maravilhoso da minha vida! Maravilhoso é uma palavra muito forte. Pesado! Ai, que pesado! Vitória da Silva Donai dos Santos. Valeu! 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 Nesse momento, abrimos a cerimônia para que sejam realizadas devidas homenagens. Convidamos para proferir seu discurso a oradora da turma 301, a estudante formada Vitória Flor Soares. Ela ainda não chegou. Ela ainda não chegou. Então, vamos. O que a gente faz, diretora? Chamamos a 302 ou deixamos a 1 para depois? Tem alguém na 301 que possa fazer as homenagens ou não tinha nenhum? Então, começa com a 302 e se chegar o pessoal da 301, é a Vitória. Convidamos, então, para proferir o seu discurso, o orador da turma 302, o estudante formado, Pedro Vicente dos Santos. Fala por mim, meu parceiro. Fala por mim. Só vou desligar a câmera que meu microfone não é muito bom, vou pôr perto da boca. Prezados amigos e amigas, este ano foi diferente de todos os outros anos vividos no nosso planeta. Foi um ano de superação, de aceitar e não se entregar. Um ano difícil, com muitas perdas e tinha que ser logo no nosso terceirão, né? Amigos, passamos por muito tempo juntos, a maior parte dos últimos anos, dia após dia. Foram mudanças de humor, desespero em provas, trabalhos feitos em cima da hora, preguiça para fazer as atividades online. Ficaremos com saudades desses dias juntos, de acordar sabendo que amanhã começará com filosofia, e escutaríamos um calmo, bom dia, jovens, do professor Bruno. Das fugas elaboradas do Laércio por estarmos sem uniforme, dos campeonatos de ping-pong na aula de educação física, o Kelvin evitando ser nocauteado na aula de ação e reação do professor Lucas, as discussões no recreio jogando o truco e a Júlia contradizendo a tudo e a todos. Bom, acho que falo por toda a turma quando digo que nesses três anos juntos aprendemos muitos macetes, tipo como entrar na escola sem uniforme e não ser pego pelo gordinho, como colar nas provas, como jogar truco escondido da elca na sala de vídeo, e no final isso tudo só nos aproximou mais, nos fazendo criar laços mais fortes, não apenas de colegas de escola, mas como amigos, como pessoas que vamos levar com carinho para sempre. Queremos agradecer aos professores Marcelo, Lucas, Bruno, Gilberto, Elca, Juliane, Vavá, Denise, Luiz, Odete e Cristiane, pela parceria, companheirismo, paciência e por todo o conhecimento compartilhado conosco. E quanto à turma, foi muito divertido e marcante cada momento com vocês, meus colegas. Amanda, André, Arthur, Carlos, Chayane, Davi, Edenian, Eduarda, Gabriel, Gabriela, Guilherme, Jordana, José, Kelvin, Lucas, Lucas Gonçalves, Pedro Vicente, Pedro da Silva, Ricardo, Roberto e Vitória. Ficaremos com muitas saudades das palhaçadas, que não eram poucas, e entre tapas e beijos estávamos ali, um aprendendo com o outro. Não sabemos se é um adeus, mas é uma etapa que deixamos para trás. Para muitos, a transição para a vida adulta, deixar de lado as palhaçadas e ter novos objetivos, trabalhar e ter novas responsabilidades. Assim, eu me despeço, e deixo a todos vocês um muito obrigado por tudo. Caraca, o Davi de Irmã! Bem demais, Telo! Parabéns! Nossa oradora é muito grande. Parabéns, excelente! Grande avatar da sala. Eu tô chorando. Vou chorar, cara? Eu vou chorar, eu tô chorando aqui, mano. Parabéns! Não chora não, cara, chora não. Cara, o pior é que eu vou sentir saudade de você. É o que eu acabei de falar, mano. Ai, cara, eu vou ter saudade de passar raiva, mano. A Chayne tá chorando, sério, eu vou sentir... Não, a Chayne tá chorando, eu vou sentir verdade. Eu amo vocês! Eu acho que ainda a gente tem que ficar todo mundo na sala fechada só para sair na porrada de uma vez ou outra. Dando prosseguimento, então? A Vitória já tá presente, professor. Eu só queria perguntar, a Juliane tem alguma coisa para falar para a turma? Tem? Ok. Então, vamos chamar a professora Juliane para fazer a sua oração. Boa noite, pessoal. Então, eu escrevi alguma coisa, mas eu acho que eu vou falar do coração mesmo. Estou vendo que vocês estão bem emocionados. Queria agradecer, primeiramente, o convite de ser madrinha. Algumas vezes eu já fui madrinha de serões, mas não dessa forma. Quero dizer para vocês que o carinho e o frio na barriga, não sei de vocês, não foi diferente. A emoção não foi diferente. Com certeza que o convite também não foi diferente. Se fosse de forma presencial, ele seria tão carinhoso como de forma remota. Então, quero agradecer muito vocês. Eu tive uma pequena jornada, foram dois anos acompanhando alguns de vocês, nem todos. Mas vi aí muitas estrelinhas. Pianças, adolescentes, jovens com muito potencial. Que deixavam a gente boquiaberto. Às vezes era preciso ser um pouquinho dura, as aulas, quero me desculpar. Mas eu acho que eu plantei uma sementinha aí. Mesmo que pequenininha, acho que eu plantei, deixei uma sementinha. E o meu conselho como madrinha é que vocês sejam caras, guris, né? Pessoas de bens. Eu acho que esse é o papel da escola. O papel mais importante da escola é que vocês sejam pessoas de bens. E vou ficar muito feliz por encontrar vocês por aí, quando tudo isso passar. Pode ser nas baladas, porque eu gosto também. Vocês, a gente se cumprimentar, se abraçar, eu vejo que vocês estão bem felizes. Sigam em frente, parem por aqui. Não interessa o caminho que vocês vão seguir, desde que ele seja do bem. Façam aquilo que vocês gostem de verdade. Assim como eu faço. Escolhi aquilo que eu gosto. Espero que vocês escolham fazer alguma coisa que vocês gostem muito. Porque daí o resto é frequência. Vocês vão ser felizes, com certeza. Meu beijão a todos vocês, tanto a 302, que eu sou madrinha, quanto a 301. Fizer que foi um prazer. E que eu espero muito poder encontrar vocês aí, nos caminhos. E todos muito bem, muito bem sucedidos e felizes. Beijão, galera. Beijão, galera. Beijo, Pronti! Valeu, 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 meu senhor. Me fez chorar, mas eu vou fingir que não. Linda, maravilhosa, morrendo de saudade tua. De todos, na real, né? Me fez borrar minha maquiagem, hein? A Vitória já chegou? Vitória, liga a câmera aí para nós. Peguei, tá aqui. Oi, querida. Liga a câmera para nós aí, por favor. Só para a gente fazer a formalidade da entrega do teu diploma. A professora Denise vai mostrar e você também vai mostrar para a gente fazer a entrega do teu diploma, tá? Aí, Vitória. Parabéns, tá bom? Dando continuidade, então, convidamos para proferir o seu discurso de orador da turma 301, a estudante formada Vitória Flor Soares. Boa noite a todos. Desculpa pelo atraso. Eu não tenho palavras para agradecer pela oportunidade de estar aqui representando todos da turma. Mesmo que eu saiba que ninguém queria estar aqui no meu lugar, ainda assim me parece algo de bom de reconhecimento da parte da turma. Se eles não gostassem da ideia, iriam fazer uma baixa assinada, tenho certeza. Outra turminha para gostar de um barraco. Eu fico de cara até hoje. Muitos da turma só dirigiam a palavra uns aos outros para brigar, xingar, mas quando tinha que se juntar para reclamar de outra pessoa, eram os primeiros a se unir. Todos sabemos que nunca fomos uma turma unida. Eu não sei vocês, mas eu não gostava da maioria. Ver vocês todos os dias era um saco, vocês não têm noção, mas sério. Ficar assim tanto tempo sem se ver não tem sido nada bom. Muitos de nós já se foram para outras escolas, cidades ou até mesmo desistiram de estudar. A gente sabia que isso ia acontecer. Eu só não imaginava que ia ser assim tão rápido e dessa maneira. Foi um ano atípico, cheio de turbulências. Volta às aulas, não volta, roda todo mundo, quem está fazendo algo vai passar, vamos cancelar o ano. Foram tantas coisas que ouvimos e lemos por aí. Enfim, estamos aqui agora, celebrando o final de uma grande etapa da nossa vida. E o começo de uma nova era. O que faremos daqui para frente? Sei que a Larissa vai continuar embelezando as meninas. A Maria vai continuar estudando de alguma maneira e rindo das pessoas aleatórias que ela encontrar por aí. O Hannah vai correr atrás dos sonhos dela, sempre guiada por Deus. O Selma vai continuar ganhando tapioca todas as manhãs. O Luiz, que agora vai perder o razão do viver dele. Quero escutar, teu pai veio hoje? Diz que sim. A Hannah vai babar ainda mais dos sobrinhos dela. E o Willen vai continuar gostando da Maria, tenho certeza. O Wander vai tocar muitas músicas ainda. A Erika vai continuar sendo a menina simpática que é. Mal chegou e fez mais amizade que eu. E eu vou ter que migrar para o WhatsApp para continuar minhas conversas paralelas. É isso. Brincadeiras à parte, mas a nossa vida vai seguir em frente. Todos independentes uns dos outros. Menos eu, a Maria e a Johanna. Isso nunca, né? Eu tenho muito o que reclamar de vocês. Vocês sabem que sim. Mas tenho muito a agradecer também. Por todas as risadas compartilhadas. Por todas as partidas de truco. As nalas do Lucas eram as melhores. Por todas as brigas que nos fizeram entender. Que nem sempre o que é bom para mim, é bom para o outro. Aqui a gente aprendeu a viver em sociedade. Com a ajuda do nosso projeto, aprendemos que furar a fila não é algo legal. Aprendemos muitas coisas. Talvez agora isso não faça sentido. Mas em breve, verão que eu tenho razão. Aliás, cá entre nós eu sempre tenho. As professores, só gratidão. Vocês são muito guerreiros. O pessoal do projeto Balai de Arte são anjos na minha vida. A prof. Denise, sempre muito preocupada com todo mundo e com o rostinho mais meigo do mundo. O prof. Vavá sempre como um pai, nos dando puxões de orelha para sermos pessoas melhores. O prof. Marcelo, que foi nosso melhor professor de arte. Considerando principalmente a fantasminha camarada do ano passado. Brincadeira, o projeto dele era top. Nos fez descobrir coisas que nem imaginávamos que éramos capazes de fazer. O prof. Bruno, que é o cara mais inteligente e engraçado que eu conheço. É muito equilibrado. A ele eu tenho que agradecer por me aturar perdida nas suas matérias. A prof. Cristiana, que por mais que nova na escola, tem se feito super presente. Eu enchi o saco dela no WhatsApp, coitada. O prof. Luiz, que sempre deu aquele futebol que a gente tanto gostava, menos a Ana. A prof. Odete, que pessoalmente eu nem conheci. Mas que sempre postou suas atividades com pontualidade e também estava sempre disponível a ajudar. A prof. Elk, que sempre falou muito, mas que online ficou quieta. Postou pouquíssimas atividades e fez só uma videoaula. Saudade. O prof. Gilberto, que muito me fez sofrer. Mas mesmo assim eu gosto e admiro muito o tamanho da inteligência. A prof. Lucas, que foi por muito tempo idolatrado e até um pouco assediado pelas meninas da escola. E que por mais que seja novinho, tem um conhecimento enorme. A prof. Juliana, que foi a mamãezona pra gente ano passado. Que é uma baita professora, super preparada. Mas parabéns a todos. Sintam que cumpriram seu papel. Todos melhoramos muito depois de encontrar vocês em nosso caminho. Pra nós não foi fácil esse período de pandemia. Imagino que tenha sido muito complicado pra vocês. Aprenderam coisas novas, estavam de cabeça e coração aberto pra facilitar tudo. Sempre visando nos ajudar. Hoje eu só queria estar me preparando com o meu penteado. Com o meu lindo vestido. E me preocupando se meu sapato ia fazer calo ou não. Segurando uma taça bacana e brindando o fim disso tudo que vivemos. Foram muitos anos juntos. Tem gente aqui que a gente já convive há mais de sete anos. Infelizmente não pode ser assim. Mas vamos comemorar com a paz no coração. De que não perdemos nenhum colega de sala. Nenhum professor. Já falei demais. Então é isso. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Da minha história. Carregaremos muitas lembranças uns dos outros. Que vocês melhorem no futuro. Carregaremos mais de sete anos. Carregaremos mais de sete anos. Melhor texto. Carregaremos mais de sete anos. Como amo, gente. Maravilhosa. Tenho certeza que cada professor que está presente aqui hoje. Mesmo os que não estão. Estão muito felizes com a homenagem que vocês estão fazendo. Só o fato de vocês citar o nome deles e alguma característica de cada um. Pode ter certeza que para nós é uma honra muito grande. Principalmente eu, que esse ano não tive contato com vocês. Eu comecei com o ano com licença-prêmio. E logo em seguida veio essa pandemia. E aí só pude ter contato com vocês pelo virtual. Mas independente disso. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa noite. Tá, gente? Convidamos agora a regente dos formandos da turma 301. A professora Denise para proferir o seu discurso. Boa noite a todos. Aqui presentes os familiares, convidados, diretora, professores. Mas todos vocês, eu estou sentindo, estou com o coração apertado. Porque dá muita saudade de vocês, né? Então eu escrevi um texto. Mas o que eu deveria falar para vocês não cabe em palavras. Então nem sempre a linguagem consegue expressar as nossas emoções, né? O que a gente sente. E eu tenho um carinho imenso por todos vocês. Não só a 301, que eu me sinto muito agraciada. Muito honrada por vocês. Que eu amo vocês. Eu adoro vocês. Eles não têm noção, 301. E eu agraciada por ser convidada para ser madrinha. Mas também a 302. Que vocês me assustaram lá no ano passado. Mas me conquistaram de uma forma, sabe? Vocês são pessoas que conquistam. Que são maravilhosos. Então eu quero só, assim, dizer que eu adoro todos vocês. Tanto a 301 quanto a 302. E agora eu vou, então, proferir o meu discurso que eu escrevi, né? Para 301, mas, né? Se pudesse, eu também faria para 302. Como é que eu poderia começar a contar a nossa história? Eu, como a profe de vocês. Vocês, como os meus alunos. Como percorrer os meandros da memória. Para lembrar de tantas experiências vividas juntos. Há muitas maneiras de se reviver o passado. E uma delas, né? Professora de língua portuguesa. É pela narração. Narrar. Apresentar pelas palavras o que se viveu. O que se vive. E o que se poderá viver. Colocar-se como um personagem na vida. Num espaço, num tempo. E como a gente pode voltar nesse tempo. Bom, eu conheci a antiga 201 no ano de 2019. Mas parece que foi ontem. Aqueles rostinhos, assim, bem apreensivos. E bem assustados. Meu Deus, ela é uma professora? Mas me parece tão novinha. Professora, qual é a tua idade? Onde é que tu se formou? O grande mistério da Saad. Ano passado, no começo, pelo menos. Era saber qual era a minha idade, né? E então vocês tinham muitas dúvidas. Muitos receios. Eram cheios de expectativas. E como que eu comecei, assim, né? Que eu me lembro com vocês. Trazendo um anime. Alguns não gostaram. Outros já gostaram. Então eu, né? Trouxe uma história bem bacana. E eu percebi que muitos ficaram contentes. Porque é algo do mundo de vocês. E também, vamos dizer, do meu mundo, né? Aí depois vocês começaram a produzir texto. Aí nada de molezinha, né? E eu queria, na verdade, vocês sabem, preparar vocês pra vida. Preparar pro mercado de trabalho. Preparar pra fazer curso superior. Ou preparar pra qualquer coisa. Concurso. Deixar vocês o mais preparados possível. Nas minhas condições. Que eu conseguiria fazer. Então eu sabia, e eu sei, dessa grande responsabilidade, né? Porque em língua portuguesa, gente, é muita força. Aí o tempo foi passando. Mas que turma, e nem é pra se brigar. Era uma encrenca aquela sala. Gente, era uma luta. Era o pessoal da parede, o pessoal da janela. E era encrenca pra cá, encrenca pra lá. Mas, com o passar do tempo, né? A turma foi mudando. E isso tudo foi amenizando. Foi passando. E vocês, a Vitória falou que vocês não são muito unidos. Mas me parece assim que vocês começaram a ficar mais unidos. Principalmente esse ano, né? Vocês começaram a se juntar mais. Sim, claro. Uma turma cheia de diferenças, de autenticidades, de individualidades. Individualidades maravilhosas. Cada um do seu jeitinho, né? Então, e eu, gente? Eu era muito animada pra dar aula pra vocês. Eu sentia, apesar do clima formal de uma aula, eu sentia uma animação, uma diversão em dar aula pra vocês. Eu sentia gosto. Era muito bom. A gente, então, viveu tanta experiência inesquecível, né? Por exemplo, o sarau. Eu nunca vou me esquecer disso, gente. Nunca vou me esquecer. Vocês se prepararam tanto, se dedicaram, fizeram um filme. Foram vestidos a caráter. Vocês muito dedicados. Nunca vou me esquecer da dedicação e do esforço. Então, assim, né? Eu posso dizer... Eu não quero chorar. Mas, assim, vocês conquistaram o meu coração. Meu afeto. De um jeito, assim, indestrutível. Eu tenho muito afeto pelos meus alunos. Desde que eu comecei. Não esqueço. É difícil eu esquecer o nome, também, do aluno. E quando eu fui convidada pra ser regente dessa turma, eu pensei assim, presente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu adorei. Eu me senti honrada. Eu acredito que a professora Júlia sinta muito assim, né? Todos os convites que ela recebeu. Porque vocês são pessoas incríveis. Vocês são cheios de potencial. Vocês têm brilho nos olhos. Só que esse ano, claro, nos pegou de surpresa. E a gente já tava fazendo aulas tão legais. Fazendo leituras. Conversando na sala sobre os textos. Tava tão bom, gente. E a gente ia se preparar tanto pro Enem. Mas a vida é assim mesmo. Ela é cheia de desafios, de surpresas. É uma caixinha de surpresas, né? Então, ela teve esse lado difícil e o desânimo. Vocês têm muito potencial, mas esse ano, vocês desanimaram muito. E a gente tem que se entender. Tem que entender isso. Até nós, professores, desanimamos. Por um lado, né? Então, assim, o rendimento que vocês tinham, claro que baixou muito. Mas vocês são ótimos alunos. E, claro, então, alguns de vocês representaram muito bem, né? Os outros que desanimaram de mais gente. E alguns de vocês aí, vocês sabem. Vocês sabem o que vocês fizeram, o que vocês apresentaram. Os trabalhos incríveis, assim. A excelência, né? Enfim, gente. Meus lindos e minhas lindas. Vocês vão ficar marcados na minha memória como professora. E o que eu desejo hoje é que a vida de vocês seja repleta de realizações e de muita felicidade. Porque vocês merecem. Tanto o 301 quanto o 302. Vocês são simplesmente demais. E eu sentirei muitas saudades. Como a professora Júlia falou, se eu encontrar vocês por aí, né? Algum dia, espero sim poder abraçá-los. Poder perguntar como vocês estão. E eu quero vê-los muito bem. Encontrá-los muito, muito felizes no futuro. É isso. Então, um grande abraço. Um abraço, assim, virtual. Que eu não posso abraçar vocês. Nem entregar o canudo, assim, presencial. Mas dizer que eu adoro vocês, tá? Um beijão. Valeu, hein? Linda! Arrasou! Maravilha! Maravilha! E canta pra nós! Canta! Canta! Dá as palavras, dá as palavras. Canta, prof! Canta pra gente! Canta! 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 Aproveita que o Marcelo tá aí. O Marcelo dá as cordas lá no violão e tudo aí. Uhul! Boa ideia, prof! Olha, se eu tivesse me preparado, podia ser que até eu cantasse, mas eu não me preparei. A melhor preparação é a falta de preparação. A professora, ela precisa de preparação. Precisa. Não dá conta. A professora tem talento, relaxa. Depois de um discurso, a bota já tá aquecida. Não precisa nem mais fazer aquecimento do meu carro. Não, eu tô com vergonha, gente. Vamos lá. Vamos ligar a câmera, então. Vai, professora. Vai, professora. Vai que a gente convence. Vai que a gente convence. Vai, professora. Canta. Me desculpe, mas... Acredito. Eu gostaria de cantar, mas assim... Não sei. Ficaria um pouco envergonhada. Então, desculpa por isso. Tá bom, prof. Tá tudo bem. A gente te ama. Eu ainda vou te amar. Ah, não, prof. Canta. Canta. Canta, prof. Canta. 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 Ô, prof. Eu canto contigo. Não, não, não. Por favor, não. Eu posso... Contigo. Todo mundo canta. Não. Tá bom. Tá bom. Vamos dar continuidade, então, à nossa cerimônia. Senhoras e senhores, nesse momento, ouviremos o discurso da diretora-geral, a senhora professora Fernanda Kramer-Getter-Hilu. Então, boa noite a todos. Queridas alunas, queridos alunos, familiares, funcionários, professores, enfim. todos nós que fizemos parte dessa caminhada que nos trouxe até aqui. Prezados formandos, não desejo que minhas palavras tenham sabor nostálgico da despedida. Nem pretendo olhar para trás, pois, quando nós dirigimos aos jovens, devemos falar do presente e do futuro. O momento é de festejar a sua conquista. É claro, não poderia estar mais orgulhosa de todos vocês que estão se formando em 2020. Assim como os professores, funcionários e, acima de tudo, os pais e as famílias que os guiaram pelo caminho. vocês acabam de atingir o topo de uma montanha e, a partir dela, prosseguirão subindo outras e mais outras, cada vez mais altas. Assim é a vida. Foram anos de muito aprendizado, amizade, diversão, lutas e vitórias que contribuíram para o crescimento e amadurecimento intelectual, espiritual e emocional. Vários anos se passaram até a chegada desse dia, da formatura. Para chegar a esse patamar, vocês enfrentaram dificuldades de toda ordem, mas não o fizeram sozinhos estiverem acompanhados por seus professores, em especial por seus familiares. Apoiaram-se também em seus colegas da escola. Figuras que passaram a ter um papel tão importante que vocês lembrarão com clareza de suas fisionomias e personalidades. De um companheiro do banco escolar lá da quadra, a gente nunca vai esquecer. Foram essas pessoas que, logicamente, a presença de Deus que os auxiliaram até o momento. Então, quando vocês estavam prestes a celebrar o fim de tudo, quando vocês estavam ansiosos para as festas de formatura, o mundo virou de cabeça para baixo por conta de uma pandemia global. o desapontamento de ter perdido uma festa de formatura ao vivo, isso passa rápido. Mas o que permanece verdadeiro é que a sua formatura marca a passagem para a vida adulta. Quando você começa a cuidar da sua própria vida, é quando você decide o que é importante para você, o tipo de carreira que você quer seguir, com quem você quer construir uma família, os valores que você quer ter. E de olho na situação atual do mundo, isso pode ser um pouco assustador. A pandemia mexeu com tudo e expôs os problemas globais e isso pode ser um pouco intimidador. Mas espero também que seja inspirador, o que significa que vocês terão que crescer mais rápido do que as outras gerações. A partir de agora, serão vocês próprios que definirão as próximas escaladas. E o diploma que ora recebem simboliza honradez, dignidade, perseverança, espírito de renúncia e ética. São esses valores recebidos de seus pais e aqui consolidados, aliados às suas inteligências, que nos dão certeza de que continuarão subindo. Lembre-se de que vencer é muito mais do que ficar rico. É fazer o bem, é cultivar amigos, é ajudar, é ser feliz. Prezados pais e familiares que estão aqui presentes na nossa formatura virtual. Seus filhos estão de volta, não são mais aqueles adolescentes de anos atrás, são agora jovens, conscientes do que soube os seus ombros, pesa a responsabilidade de ajudar a nossa sociedade. Durante esses anos, as suas apreensões por as nossas apreensões, as suas orações por as nossas orações. A vitória dos seus filhos está sendo a nossa vitória. Dividimos com os senhores a preocupação com o seu aprimoramento moral e intelectual, com a sua saúde e com a sua integridade física. Tratamos com dignidade. A pandemia alterou totalmente a forma de ensino escolar. E ficar em casa trancado, assistindo as aulas na TV ou no computador, ou mesmo jogando jogos, não foi exatamente como todos nós pensamos, que seria o último ano da Saad. Nosso trabalho foi redobrado, mas muito facilitado, porque o principal os senhores já haviam feito, dando-lhes um berço digno e honrado, gesto fundamental para o desenvolvimento escolar, pois foram vocês que os matricularam na escola e os acompanham desde as primeiras palavras escritas e hoje estão aqui celebrando esse dia tão especial. A preparação ao treino não terminou, mas a base já foi ensinada e transmitida. Base essa que os fará crescer ainda mais e provocar mudanças no mundo através de sua dedicação e trabalho. Deixo-lhes, senhores pais, o meu mais sincero sentimento de respeito e gratidão. E para vocês, alunos jovens formandos, as memórias ficarão para sempre, os detalhes de certas aulas, as brincadeiras no pátio, as provas bem-sucedidas ou não, as competições esportivas do Giza transformarão fatos em lendas, criarão professores amigos em heróis e ao final vocês dirão, eu estive na Saad, eu vi. Então, daqui para a frente, não nos encontraremos com tanta frequência, pois cada um seguirá seu próprio caminho, lutará para os seus próprios sonhos. Dentre vocês, surgirão muitos profissionais conscientes do seu papel de fundamental importância na sociedade. Daqui, quem sabe, surgirão médicos, engenheiros, atletas, professores, entre outros. Uns ingressarão em universidades, outros talvez prefiram logo trabalhar, mas o importante é que todos realizem o que desejam e sejam felizes. Sem sombra de dúvidas, saudades ficarão desses anos que passamos juntos, dos momentos de brincadeiras, de conversas descontraídas, dos passeios, das piadas sem graça, das piadas engraçadas, saudades dos colegas de estarmos juntos, de compartilhar opiniões, segredos, e dos grupos de estudo. Não tenham medo, façam o que vocês acham que é certo e construam comunidade, pois ninguém faz coisas grandes sozinhos. A próxima montanha é de vocês, seja qual for a sua escolha. A escola Maria Correia Saad aqui estará, de braços abertos, para acolhê-los e ajudá-los. muito orgulhosa por ter nos tido como um dos seus integrantes e, quem sabe, de vez em quando possamos nos encontrar somente para passarmos um tempo uns com os outros, compartilhar e curtir algo. O ensino médio está terminando, mas a amizade, o carinho e o respeito entre nós não devem jamais ter fim. cada um de vocês é um guerreiro veterano para nós da Saad e um diamante para seus pais. Por fim, a todos colegas, professores e familiares, a pandemia trouxe lições e reflexões a todos nós, ensinando-nos a nos atermos aos valores perto do ser humano, o sincero desejo de que cada diversidade torne-se um estímulo, cada insucesso uma lição para a vida, cada vitória um impulso para ir mais longe e buscar novos sonhos. Muito se diz que a vida é feita de momentos e sabemos que os momentos dos desafios diários na Saad permanecerão para sempre, alegrando seus dias em suas conversas. então me despeço de vocês, vão em paz, sejam bons, justos, afetuosos, tolerantes, vitoriosos e principalmente felizes. Que Deus continue a acompanhá-los. Então, Feliz Natal a todos e um excelente 2021. Muito obrigada. Acho que o Luiz caiu para finalizar. Caiu. Isso que acontece formatura ao vivo. Obrigada. Caiu a luz. Caiu. Caiu a luz da Maria no estúdio. Sim, está tudo escuro. A gente ligou os lados da vez mesmo. A gente ligou os lados. A gente ligou os lados. A Elaine quer finalizar. A Elaine. A Elaine. Acho que a Elaine também caiu. o Campo Duna está sem luz. Então, quem mora no Campo Duna caiu. Faltou luz mesmo, Fernanda, aqui na região toda. Bem na hora da nossa formatura. eu vou finalizar o que o Luiz ia fazer. É preciso termos sempre muita determinação, disciplina e força de vontade para que tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que sonhamos possa se concretizar e se realizar. agora inicia uma nova etapa na vida. Serão novos desafios e novas portas se abrirão para vocês. E com certeza vocês irão superar com proeza. O futuro de cada um de vocês e o sucesso estão só começando. Então, finalizamos nossa formatura virtual e vocês tenham sucesso. na vida de vocês. Muitos de vocês foram meus alunos e tenho certeza que vocês continuarão brilhando como sempre brilharam. Então, boa noite a todos e até mais. tchau. 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 Tchau.